Debatendo esse assunto, porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate? Isso é ruim. Vocês passaram um pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual? Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando. Se o senhor é contra, eu sou a favor do que eles fizeram e agradecia que os governadores, por terem no âmbito do CONFAS, tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, não é? Não, não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Fala aí. Deputado Kim. Só para... Não, veja. Não vai falar. Você não vai falar. Presidente, eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não, 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 não tem nenhum problema, ministro. Sou absolutamente... Sabe por quê? Eu paro a taxação por parte do governador Tarcísio e de qualquer outro governador... Deputado, o varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos.